E voltamos com mais Total War 3 Kingdoms! Estamos aqui com o Xixi, no vídeo passado com ele a gente fez esse cerco aqui na capital da... Essa é a capital? Agora eu tô em dúvida. Essa é a capital da Lady Wu? Acho que não, né? Acho que a capital dela não é aqui não, acho que a gente já tomou a capital dela. Bom, vamos passar o turno. Todo mundo já andou aqui, já fez o que tinha que fazer. No vídeo passado a Sun Ren deu uma snipada nos inimigos, foi legal pra caramba o episódio. E vambora! Caramba! Galera, é o seguinte, a manutenção de exército tá absurda aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. O Liu Yao passou pra cá. Será que eu consigo matar esse cara? Eu não preciso ter um exército gigante, tá? Vamos vir pra cá. Eu acho que eu consigo atacar ele na água aqui. Vamos lá. Derrota acirrada. Nossa, derrota acirrada? Isso não faz sentido, cara. Sério, Liu Yao? Nós não vamos recuar. Vamos recuar. Pô, derrota acirrada, mano. Isso não faz sentido nenhum. Vamos vir pra terra aqui. Vamos ficar esperando ele. Bom, o nosso upkeep de unidade tá um absurdo, mano. Vamos melhorar aqui a... Aumentar aqui o tamanho da... Da alíquota pra gente conseguir manter nossos exércitos aqui. Deixa eu ver um negócio. Meu exército principal tá bem aqui esperando pra fazer o cerco. Acho que eu vou fazer o cerco agora. Vamos lá. Não vamos perder muito tempo, não. Nossa, olha esse exército aqui, mano. Olha isso aqui. Protetores do céu. Caramba! Vai ser no campo de batalha, não vai? E não, vai ser no cerco mesmo. Bom, eu acho que se a gente começar a meter tiro de balista nos caras... Exigir rendição não funciona. Vamos lá. Vamos lutar. Aê! Tamo aqui, galera. Ahn... Seguinte, mano. Essa cavalaria aqui... Essa cavalaria aqui vem pelo lado aqui. Vamos usar essa cavalariazinha legal aqui, maneira. E vamos atirar bem aqui no centro da cidade. Do settlement deles, né? Eu acho que daqui dá pra acertar todo mundo lá dentro. Tenho quase certeza. Vamos ver. Acho que daqui dá. O problema... Hum... Eu acho que a gente não tem visão daqui, mano. Eu acho que não tem visão, galera, daqui... Acho que daqui tem. Vamos ver. Daqui tem visão. Vamos ver. Aqui vai ser o caminho que a gente vai atirar aqui. Cadê vocês, meus dragões onyx? Flecha de fogo. Na real, poder de projétil. Vamos atirar normal com os dragões onyx. Vamos colocar os lanceiros desse lado aqui, que eu vou fazer uma invasão com os lanceiros por aqui. Dois lanceiros aqui. Dois lanceiros aqui. Você vai ficar aqui com os caras, porque você dá a encorajar. Aqui na frente a gente vai vir com o pessoal. Força total aqui, maluco. Porradaria total, blindão. Vambora. Cadê o velho brocha? O xixi? Vamos lá. Você se movimenta assim. Ah lá, nem aparecem os inimigos pra gente. Os caras estão meio... Vamos vim pra cá. Cadê minha cavalaria? Vamos capturar as torres inimigas aqui com os cavalos. E não perder muito tempo aqui. Eu já tô recebendo tiro, mas os inimigos não tão nem aparecendo. Oh, agora apareceu. Agora tomou. Puts, mas aqui tá foda, hein? Vamos lá, vamos pra cima. Nossa, olha isso, cara. Tá cheio de lança aqui, eu não consigo passar com o meu cavalo aqui. Vamos dar a volta. Ih, maluco, o que você tá fazendo aqui? Vamos duelar. Vamos lá com os nossos arqueiros. A torre tá pegando um fogo aqui. Nossa, tem gente pegando fogo também aqui. Deixa o maluco duelar tranquilo aqui. Nossa, esses caras aqui apanham muito, velho. Vou ativar testudo com eles aqui, pra eles andarem mais... Pra eles andarem mais devagar, mas não tomar flechada. O que eu tinha falado no começo era... Eu ia terminar de falar antes de começar a luta, né? Se eu fizesse os arqueiros... Ou os balestreiros atirarem aqui dentro... Olha isso, mano. Já tá morrendo tudo já, cara. Em algum momento eles iam só sair de lá de dentro pra me enfrentar, porque as flechas iam ser tantas. Eu fiquei pensando nisso, quando eu tava... Pensando em invadir aqui. Vamos invadir isso aqui, maluco. Cadê? Vamos lá. Vamos pra praça central aqui. Vamos atacar aqui desse lado. Acho que mirar nesse bolo aqui... Com os balestreiros é o melhor que a gente pode fazer. Dá pra duelar de novo? Não dá. Matar esse cara aqui. Vamos matar esse maluco aqui. Cadê os cavalos? Ih, vou pegar esse maluco aqui. Ficou sozinho, né, otário? E os cavalos não tomam dano de flecha. Caiu mais um general inimigo aqui. O Xixin derrotou. Vamos pra cima com os espadachins aqui mais fortes. Putz, meus dragões onyx estão sendo... Meus dragões onyx estão sendo baleados aqui, né? Cadê? Eu tô matando os caras aqui. Eu já matei. Vamos lá. Aqui tá morrendo tudo já. Vamos vir pra cá. Acho que já tá na hora de meio que vir pra cá, né? Fica aqui. Cadê o cavalo? Vem pra cá, pro meio. Matar todo mundo. Ah, eu posso tomar o centro da cidade deles, né? É uma boa ideia também. Rapaz... Não, vou matar essa milícia de arqueiro aqui com o cavalo. Melhor. Putz, o cavalo chegou aqui. Eu botei o Xixi e o outro cara lá pro outro lado. Dei muito mole aqui, mano. Vamos vir aqui pra cima. Vamos. Os caras não desistem, mano. Tá todo mundo fugindo, mas eles não desistem. Falta matar os caras aqui do meio ainda. Vamos matar esse cara aqui. Nossa, eu taquei fogo em tudo, cara. Incêndio florestal, mano. Eu perdi unidade de bobeira aqui nessa luta aqui. Os arqueiros apanharam bastante de bobeira. Vitória pica. Aê! Bom, a gente vai se curar bastante agora, né? Fuking. Yang, maluco. Você é nível 4. Cara, eu não quero sair matando todo mundo. A G militar dele é boa. Você eu vou liberar, tchau. Vou ocupar. Vamos lá. Ganhei um cavalo bom. Ganhei uma G militar. Vou equipar esse cavalo aqui no cara. Ahn, cadê você? Nossa, ele não usa a G militar. Ele usa o machadão mesmo. Pode crer. Agora que eu me liguei. Bom, eu vou me curar... Um pouquinho demorado aqui, né? Droga, hein? Deixa eu ver mais umas coisas aqui no jogo. Antes da gente fazer qualquer... Por que que tá travando, cara? Nossa, o jogo deu uma bugada aqui. Deu uma travadinha insana aqui. Tá, eu acho que esse exército aqui de selvagens... Ahn, não sei se ele precisa existir. Sinceramente. Eu acho que eu posso só reconvocar essa comitiva aqui. Pronto. Reconvoca o XCLE e deixa esse cara aqui. Deixa esses malucos aqui. Acho que é a melhor coisa que a gente faz. E a gente poupa um dinheirão fazendo isso. Deixa eu ver aqui. Nossa, não, não, não. Pera aí. Poupa um dinheirão, não. Poupa um pouquinho de dinheiro. Tá. Esse cara aí é por baixo. Quem é que ia por dentro? Acho que esse cara aqui... Eu vou vir pra cá, pra baixo, pra gente enfrentar esse maluco aqui. Porque esse cara vai chegar aqui e vai tentar tomar nossas terras aqui. Eu acho que esse cara aqui ia por baixo mesmo, né? Vamos vir por baixo aqui. Eu, sinceramente, não sei se eu preciso de arma de cerco, cara. Com todos os soldados aqui. Deixa eu mandar embora a arma de cerco. O upkeep de uma arma de cerco é tão grande que eu acho melhor só não ter em alguns exércitos. Deixa eu ver aqui. Ó, menos 853, tá vendo? Arma de cerco é o que faz a gente ter muito desperdício, cara. De dinheiro. É caro ter arma de cerco. Vamos só fortalecer o exército principal mesmo. Vamos pegar uns três balestreiros pesados aqui. Ou só dois? Vamos contra armadura, supressão. Vamos pegar dois aqui. Na verdade, vamos pegar três. Pronto. Três balestreiros contra armadura. GG. Cadê os outros exércitos aqui? Ah, me lembrei agora. O da Sandrine tava vindo por aqui, né? Enquanto tinha esses dois aqui, tinha o da Sandrine que vinha por aqui. Vamos vir aqui. Vamos, 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 vamos. Eu não posso ir muito rápido com ela, porque senão ela morre, né? Quer dizer, ela morre, senão o cara aqui não se recupera. Vamos mandar embora umas catapultas aqui também. Eu vou, eu vou tá tomando fazendas aqui, ó, fazendinha, fazendinha, lugar pequeno. Então eu não preciso de armas de cerco tão poderosas assim pra acabar com os meus inimigos, não. Eu precisaria de cavalo. Cavalo era maneiro ter. Cavalo tem um upkeep grande também, mas acho que é bom recrutar, recrutar uns dois cavalos com espada aqui, pronto. Aqui, meu bom, é o seguinte, Liu Yao tá vindo pra cima da gente. Deixa eu jogar fora esses trapucos aqui. Aê, melhorou muito o dinheiro. E eu acho que eu deveria recrutar arqueiros normais aqui pra essa mulher aqui. Ou balestreiros normais, sei lá, pronto. Me livrar de todo essa... Esse excesso de grana que a gente tá gastando, né? Pronto, deixa eu ver se eu posso diminuir. Não pode, né? Ah, eu posso diminuir, pronto. Deixa a alíquota desse jeito aqui. Cadê o outro exército? Esse aqui vai continuar com as armas dele. Não tem por que trocar. Esse exército aqui, ele precisa continuar com as armas que ele tá. Vamos vir pra cá. Nossa, o cara anda tão pouco nessas terras aqui, mano. O que que tá acontecendo? Que tu não consegue andar numa terra dessa daqui? Tá, aqui em Shang-Chi, a ordem pública tá ruim por quê? Apoio, população... Ah, população. Bom, prédio militar permite diminuir a população, né? Um pouco, acredito eu. Deixa eu ver aqui o que que eu posso dar upgrade aqui. Ah, cidade vai consumir comida. Acho que é melhor não dar upgrade, não. Deixa eu ver aqui. Nossa, a população vai... É foda. Deixa eu ver Gianning aqui. Aqui também vai aumentar a população. Droga, peraí. Giaozzi. Ah, Giaozzi aumenta a comida. Comida. Pronto. Comida é importante, galera. Aqui tem o quê? Ferramenta, renda de comércio. Eu vou aumentar aqui. Kinzanki. Comida também. Produção de alimento é sempre mais importante. Nunca se sabe... Nunca se sabe quando o inverno... Quer dizer... A gente sabe quando o inverno vai chegar. A gente só não sabe quando que a gente vai precisar de muita comida, né? Caramba, gastei toda a grana, mano. Vambora. Um casamento entre... Essa mulher aqui... E o Xixin. Meu personagem vai se juntar à facção dele? Não, rejeito. Ah! O reino de Wu se confederou com Liu Yao. Ok. Liu Yao é o inimigo que tá aqui, né? Ok. Eles se anexaram. Beleza. Eles se anexaram. Isso é um problema pra nós? Eu acredito que não. Acredito que a gente vai ter problema com eles de qualquer maneira, né? Eu consigo atacar esse cara? Não, não consigo atacar. Ninguém me ajuda, cara. Vem você pra cá, pro outro lado do rio. Eu não sei pra onde o Liu Yao vai. Tipo, pra onde ele vai? Pra onde você vai, Liu Yao? Eu vou ficar aqui. Vou tentar embolscar ele. Eu até agora não descobri pra onde é que esse cara vai, mano. Pra que lado ele vai? O que que ele quer fazer? Pra onde ele... O que que ele quer? Vamos dar upgrades nesse general aqui? Permite encorajar. Pronto. Cadê meus outros exércitos aqui? O velho tá aqui se recuperando. Vamos vir pra cá, pro rio? O que que esse cara tá fazendo aqui, mano? Sima aí, tá fazendo o que aqui? Pelo amor de Deus, né, cara? Vai embora. O que que você quer aqui? Eu vou ficar aqui esperando e depois eu vou atacar o território... Ah, dá pra atacar agora? Não, não dá ainda não. Só no próximo turno que eu vou poder atacar o território da Lady Wu aqui. Vou acabar com ela. Cadê a Sandren? Tá quase no território inimigo aqui. Vamos lá. Será que já dá? Vamos vir aqui. Meu Deus do céu, mano. Um turno, dois... Tem um exército aqui, ó. Um filho da mãe, cara. Tá bom, vamos esperar esse cara vir aqui pra ele nos atacar. Esse... Esse... Um Shang-Pu. Beleza, eu tô com a Sandren. Eu consigo sniper os caras que estão aqui. Eu acho que eu consigo. Esse maluco aqui tá vindo aqui, olha só. Cara, o que que tá acontecendo, velho? Por que que esse cara não ataca a gente? Vai pra onde esse maluco aqui? Pra que direção será que ele vai? Acho que ele vai pegar esse rio aqui e vai atacar meu vassalo. Tenho quase certeza. Vamos vir aqui. Olha isso, cara. O tanto que eu tenho que andar. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. É foda. Quanto mais você avança na história e vai ficando gigante, vai acontecendo isso. Mais ordem pública pra toda facção. Vamos pegar isso aqui. Tomar crescimento populacional é bom ou ruim? Tô na dúvida agora. Vamos pegar a influência de comércio, vai. Pronto. Fizemos comércio com o Império Han, que nem sequer existe mais. Cadê o... Acho que o Império Han nem existe mais na nossa campanha. Ele se desfei já, né? Vamos tomar essa parte aqui do território aqui da Lei de Wu. Acho que vai levar um turno, dois. Beleza, não tem problema não. Vamos dar aquele upgrade em alguma coisa que faltou aqui. A ordem pública... Ah, não tem como dar upgrade em nada, mano. A ordem pública tá bem melhor, mas... Vamos vir aqui a nossa árvore de upgrades. Tinha um upgrade pra fazer militar. Custo de recrutamento. Mas agora acho que já era. Agora eu vou sair dando upgrade, tipo, manutenção de estrutura. Coisa que já... Olha, dois mil e pouco. Diminuiu a manutenção de estrutura. Estamos recuperando a economia com exércitos gigantescos. Vamos passar o turno de novo. Olha o Liu Yao, mano. Liu Yao nos atacou do outro lado do rio, mas os dois exércitos estão aqui, ó. Nossa, não preciso nem lutar, Liu Yao. Seu otário. Vitória incontestável. Olha que bonita essa visão. Perdeu, otário. Ataca aí a emboscada nossa aí. Olha o livro. Mu e Rio não sei o quê. Quem é essa mulher? É um homem? É uma mulher? É uma mulher. Eu não vou matar. Eu não tô nem aí pro Liu Yao. Tô falando, Loba. O Liu Yao é um cara que eu não odeio. Eu não tô nem aí. Ok. Eu tava vendo aqui. O turno tá demorando um tempão pra passar, galera. Ó, alguém revoltou aqui no meu vassalo. O meu vassalo deixou... Deixou revoltar aqui na cidade aqui, ó. Os arqueiros dos turbantes amarelos aqui. Eu vou ajudar ele. O exército do cara fugiu pra cá, ó. Eu vou ajudar meu vassalo. Vamos vir aqui. Vou acabar com a revolta na capital ali do vassalo ali. Coitado. Vamos vir aqui. Pronto. Vai levar uns dois turnos pra eu chegar ali. Eu acho que isso pode ser espião, hein? Espião causa essas paradas aí. Vou levar um turno... Quanto tempo eu levo pra invadir aqui? Beleza. Próximo turno. Nossa, olha aqui, mano. Todo mundo virou amigo. Amigo, 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 amigo. Terminamos o arrozal. Ganhamos mais comida. Cadê o Liu Yau que atacou a gente? Primeiro eu vou pegar umas habilidades aqui interessantes. Esse cara tá em qual exército? Tá no de cavalo? Vamos pegar a intensidade. Pronto. Esse cara charjar que nem uma Ferrari os inimigos. Eu quero que esse maluco... Olha aí, ó. Essa lança aqui. GG. GG, maluco. Não, o cavalo no... GG. Esse cara vai charjar que nem uma Ferrari. Zum! É o que ele vai fazer. Aqui, ó. Ah, tá equipado. Tem alguém equipado com isso aqui. No momento tá... Ah, beleza. Os personagens estão usando. Esse livro aqui. Posicionamento de guerrilha. Vamos pegar suprimento pro exército. Pronto. GG. Cara. Cadê? Cadê os outros exércitos que eu tinha aqui? Sanren. O maluco aqui vazou. Ih, ele vazou pra cá. Vai ser meu isso aqui. O cara saiu daqui. Não vai conseguir defender o território. Eu vou tomar isso aqui. Olha aqui, mano. A capital da Lady Wu. Caraca. Ruangai. Essa é a Lady Wu? Não, essa é outra mulher. Eu consigo tomar isso aqui? Deixa eu ver. Consigo tomar isso aqui pra mim. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Vitória incontestável. Baixas estimadas. Baixíssimas. Vamos lá. Nossa Senhora, olha o dano dos arqueiros, cara. Arqueiro tá matando muito, cara. Esse arqueiro aqui. Beleza. Pretenso assassinar. Assassina. Estabelecer controle na vila recém-ocupada, onde seus oficiais é atacado. Ah, tá. O morador atacou a gente. Isso acontece, galera. De vez em quando, quando sobem o morro pra pegar bandido, a polícia é atacada. Então, por que que eu não seria atacado aqui? No jogo medieval. Manutenção de exército, salário. É, o salário dos caras subiu, né? Porque eles o param de nível. Diplomacia, cara. Criar vassalo. Menhu talvez queira ser meu vassalo. Será que seria bom? Olha o tamanho do reino dele. Será que se eu vassalar os selvagens... Faça isso, dá certo. Eles querem autonomia e grana? Maluco. Eu vou vassalar o Menhu. GG. Caralho. Caralho. Mediapaz. Mediapaz. Maluco. Eu vassalei o rei Menhu. Beleza. Olha o tamanho do meu vassalo. Caralho. Ele é muito forte, velho. Eu tenho um vassalo. Olha quanto que eu tô ganhando por turno. Dois mil e pouco. Cacete. Dá pra fazer comércio com o meu vassalo? Trade. Não dá, mano. Confederar. Não tem como confederar com ninguém. GG. Eu tô mais poderoso que todo mundo agora. O sul da China inteiro é meu. Inteiro é meu. Eu vassalei o cara. O sul inteiro é meu aqui. Eu nunca imaginei que eu conseguiria vassalar o Menhu, cara. Mas eu consegui. Bom, nesse turno aqui não vai dar pra tomar a cidadezinha. Mas ela vai ser nossa. E cidade, como vocês sabem, consome comida e dá dinheiro, né? Então a gente vai precisar de grana e de dinheiro. Liu Yao correu pra cá. Vou terminar de finalizar ele. Vou te finalizar, Malu. Vou te finalizar, Cusão. Morra. Acabou. Vou liberar. Eu não quero problemas com a tua família. Eu, sinceramente, só quero derrotar você e fazer você sair do meu território. Essa mulher aqui tem uma roupa lendária pra ela aqui, ó. Não lendária, né? Mas melhor. Não tem cavalo bom. Pespicácia deixa. Eu não sei se eu venço esse exército aqui, não. Sinceramente. Deixa eu ver uma parada aqui. Eu preciso de lanceiros, né? Vamos recrutar uns lanceiros. Arqueiro de fogo. Na verdade, arqueiro... Dragões Onix, não. Vamos recrutar arqueiro normal. Pronto. Flecha de fogo é bom, cara. Essa mulher tem flecha de fogo, não tem? Tem. Flecha ígnea. Cacete. Tinha esquecido disso. Eu tinha me esquecido, cara. Que a mulher tinha flecha de fogo. Vamos equipar aqui um negócio maneiro nela. É o seguinte. Esse cara aqui vai vir... Eu acho que eu consegui emboscar. Vamos esperar ele passar por aqui. Se ele passar por aqui, ele vai ser emboscado e vai se ferrar. Eu, de novo, vou ter que passar o turno. Não tem muito que eu possa fazer, não. There's nothing I can do, galera. As cidades estão consumindo muita comida, cara. Vamos lá. Vamos passar. No próximo turno, a gente toma essa cidadezinha aqui. E... Toma essa... Essa madeireira aqui. Mina de ferro. Beleza. E aí, a gente fica mais próximo de enfrentar a Huangai. Com esse destaque aqui de... Esse exército aqui tá poderoso, hein. E a Lady Wu tá onde, velho? Onde é que tá essa mulher? Vamos passar. Aê! Uma filha chegou à maturidade para servir. Ahn... Dá pra fazer tarefas aqui? Não, o pessoal tá meio que voltando das tarefas. Ahn... Vamos continuar aqui. De barquinho. Nosso barquinho. Continuar pela água. Alguém o pôr de nível aqui. Por enquanto tá tudo suave, né, galera? Sinceramente. Vamos pegar assustar? Assustar é mais importante. Assustar, encorajar. São bônus que é bom ter no personagem. Essa mulher da nobreza... Ela é mulher de superintendência administrativa, né? Então, vai pra cá. Xixi! Xixi! O meu vassalo vai me ajudar aqui, ó. Vitória incontestável. GG. Tomamos a cidade. Obrigado, meu vassalo. Ocupa. A gente devia espoliar e ocupar, né? Mas não tô nem aí. Ocupa. Eu já tô com bastante grana. Recuperei. Olha só, velho. Essa cidade consome uma comida maneira, né? Eu deveria rebaixar isso aqui. E construir aqui, ó. Transferir nisso aqui, né? Eu vou fazer isso. Eu vou rebaixar e vou transformar nisso aqui. Que é o certo. Dá pra fazer isso agora? Ah, o custo de rebaixar coisas é mais barato. Olha, 600. Pronto. Agora a cidade gera comida. Maravilha. E pra dar upgrade eu preciso pegar ponto. Preciso pegar ponto de... Uma reforma aqui. Beleza. O Xixi tomou essa região aqui. Tomou. O Xixi tomou. Que estranho, né? Que ficou. Vamos tomar aqui. Vamos capturar essa região aqui. Pronto. Vitória incontestável. É nosso. Lei de Wu e seus vassalos estão aprendendo a nos respeitar, galera. Aos pouquinhos a vaca, quer dizer, a nossa inimiga. Vai nos aprendendo a nos respeitar. Eu vou destruir o vassalo dela, o Wanlang, aqui embaixo. Esse cara vai ser destruído por mim. Não tenho pena, não. Esse cara fica enchendo nosso saco. Vamos pegar uma cavalaria aqui com espada. Pronto. Pra poder flanquear os caras. Vamos pegar mais uma. Beleza. Três lanceiros, três cavalos. GG. Sandran. Ó, o exército inimigo voltou aqui, ó. O Wangai. Ela tem ataque noturno? Permite emboscada. Permite blá, blá, blá. Permite. Esse cara aqui... Mano, a Sandran não tem ataque noturno? Guerrilha? Ih, ela não tem não. Ela é... Ah, ela não tem, ó. Permite posicionamento. Putz, ela não tem a habilidade de atacar. À noite. Ela não tem a habilidade de ligar freeze à noite. Tá bom. Vamos vir pra cá. Próximo turno a gente ataca aqui. Bom, como esse cara... Será que ela tem, mano? Eu não tô vendo. Não, ela não tem não. Custo de recrutamento, dano de projétil. Esse cara tem? Hum, vamos ver. Alguém precisava ter essa habilidade pra gente atacar esse inimigo à noite. E aí a gente ignorava... Putz, ela não tem night battles. Estranho. Deixa eu ver esse cara aqui. Ah, nananã... Flecha venenosa. Flecha de fogo. Putz. Não tem. Ninguém tem. Esse aqui teria... Maluco, ninguém tem. Caramba, quem é que tem batalha noturna? Deixa eu ver aqui o xixi. Agora eu tô confuso. Qual que é o talento que fala que tem? Ah, é compostura. Ninguém ali tinha compostura pra ter batalha noturna. Sacanagem, velho. Sacanagem. Sacanagem, velho. Vamos pra cá. A gente até pode atravessar o rio, mas não agora. O Wangai é bem forte, né? Eu não vou nem conseguir lutar com ele agora, mano. Só se ele atacar aqui eu vou ter que defender, mas... Lutar com ele é complicado. Vamos lá. Esse exército aqui dá conta de descer e destroçar esses inimigos aqui no próximo turno. Até mesmo o Wangai a gente ganha com esse exército aqui. Esse aqui tem batalha noturna. Bom, a Sun Ren vai ter que sair daqui. Desculpa, querida. Quase até aqui. Que atacar aqui a gente não vai conseguir. Esse cara vai receber reforços da cidade. Mais o Wangai. Então volta pra cá. Volta pra cá. Aqui é território do nosso aliado. A gente consegue atacar essa capital aqui. Estamos safe por enquanto. Mas esse cara aqui tá... Correndo. Tá na iminência de ser atacado, né, meu amigo? Vamos deixar do jeito que tá, então. Upgrade em algum lugar. A gente vai ter que passar o turno de novo. Pensei que a gente fosse conseguir atacar os caras tranquilo. Mas não vai conseguir, não. Não vai dar, não. Eles se prepararam. Eles se prepararam pra não ser atacados. Esse aqui ataca esse maluco quando? Deixa eu ver. Em dois turnos eu ataco aquele cara ali. Vamos lá. Ah, ela quer paz agora? Não. Fomos atacados aqui, cara. Deixa eu ver. Dá pra fazer uma baita batalha aqui, galera. Nesse final aqui. Bom, parece que esse vai ser... Essa vai ser a saideira do vídeo. Vamos salvar aqui. Vamos fazer essa grande batalha aqui, galera. Aê! Estamos aqui. Cara, os reforços inimigos vão chegar por ali e os nossos vão chegar pelo outro lado. Fora que tem um exército inimigo aqui na nossa frente, né? Que vai estar bem aqui esperando a gente. Tá, vamos lá. Pera aí. Junta as cavalarias aqui em uma só. Nosso exército vai chegar por... Eu queria juntar um exército no outro. Já não vai dar pra fazer isso. O que eu esperava fazer já não vai dar pra fazer. Flecha, projétil venenoso? Isso não presta, não. Projétil comum, velocidade, evasão, danifica. Ah, vamos usar flechas venenosas, então. La flechita envenenadita. Pra cá, pra trás. Pra cá, pra trás. Ah, tem mais arqueiros aqui, né? Pra cá, pra frente. Machadeiros bem aqui. Na real, pera aí. Pega todo mundo aqui. Todos os arqueiros aqui. Vai ter que ser assim, mano. Porque... A gente tá meio que... A gente começou num lugar ruim, mano. É uma emboscada pelas costas e uma emboscada pela frente, né? Aí é foda. Isso que eu falei foi tão... Foi bem gay agora, né? Vamos lá. Estaca de madeira aqui. Sepo de madeira. Cadê? Estaca de madeira aqui. Nossa senhora, que bug! Que mouse bugado. Aí, voltou ao normal. Estaca de madeira aqui. Pronto, reto aqui. Estaca de madeira daqui. Pera aí, mano. Pera aí. Aí, daqui pra cá. E estaca de madeira daqui pra cá, maluco. A gente vai ter que se defender assim dos inimigos que tão vindo pegar a gente. Vamos lá. Grupo de cavalaria. A cavalaria vai ficar atacando os inimigos. É o que a gente vai ter que fazer aqui. E vamos iniciar. O próximo exército que vier vai servir de... Vamos lá. Vamos jogar caltrops aqui. Para os caras pisarem nos pregos. Joga aqui. Vamos lá. Aqui tem rio, né? Aqui é mais difícil dos inimigos virem pra cima. Vamos vir pra cá. Faz a formação aqui de muralha de escudo. Eu espero não ser emboscado por aqui, cara. Aí é foda. Cadê meu exército? Ué, já tem gente indo embora? Bando de machado vazando já? Caramba, eles tacaram fogo neles mesmo. Que idiota, velho. Eles tacaram fogo neles mesmos. Vamos usar as catapultas aqui. Porque meio que não tem como usar de outro jeito, não. Dá pra duelar. Eu vou... Sniper. Ih, cacete. Cavalaria, velho. Eu larguei a cavalaria aqui. Vamos atacar os inimigos aqui. Olha os caras aqui passando. Vamos matar os cavalos aqui. Eu vou sniper essa... Eu vou sniper essa personagem aqui. Vai lá. Olha a Sun Ren. Sniper. Ó. Um tiro. Metade da vida. É assim, maluco. Tem que ser. Metade da vida da mulher, cara. Com um tiro só. Pô, esse cara não veio pra cima não, velho. Vem pra cá, maluco. Voltou a habilidade. Vamos fazer a linha aqui de novo com os lanceiros. Voltou a habilidade da Sun Ren. Vamos sniper a mulher de novo. Sem precisar ir até lá. Vamos lá. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ah, eu errei, droga. Filha da mãe, cara. Vamos duelar. Duelar com esse maluco aqui. Eu acredito que a gente ganha dele. Não é possível. Tá escrito que é irrisória a capacidade dele de ganhar da gente. Vamos lá. Por enquanto tá safe aqui, mano. O FPS tá caindo durante a luta, hein. Isso é uma... Uma coisa aqui que tá acontecendo aqui. Beleza. A nossa cavalaria meio que morreu aqui. Foi devastada. Vamos atirar nessa mulher aqui? Pronto. Dá flechada nessa mulher aqui. Nossa, cara. Nosso exército não chega, velho. Tá todo mundo lá atrás. Essa vai ser a batalha mais gigantesca. Eu vou começar a sniper essa mulher aqui. Atira, doido. Pronto. A gente tá matando ela. A flechada. Protetores do céu. Acho que eles não conseguem matar esse cara aqui, né. O cara arregaça eles aqui, mano. A gente tá ganhando ou tá perdendo esse duelo aqui? O cara fica tão forte com o turno que a gente... Acho que a gente tá ganhando. Vou continuar batendo. Nossa, olha a quantidade de inimigo que tá vindo por aqui, cara. Meu irmão. Peraí, vamos lá. Vamos virar pra cá. Pra meter flechada no inimigo. Aqui não vai ser necessário. Bate nesse cara aqui. Bate nesse cara aqui. Bate nesses caras aqui. Protetores do céu. Maluco, o Sun Ren vai perder o duelo. Eu devia ter dado mais naipada nele antes de começar o duelo. Vou dar uma porrada nele. Será que eu ganho? E se eu fugir? Eu não quero morrer com ela não, mano. Foge. Foge e mata esse cara aqui. Pronto, eu vou matar esse cara aqui agora com esses dois malucos aqui. Pronto. É melhor ela fugir e sobreviver. Que isso, velho? Quem tá atirando na gente? Parece que tem alguém dando tiro na gente aqui. Vamos lá. Pega aqui. E faz aqui a linha. Nossa, eu não consigo, cara. Pronto. Faz a linha toda aqui contra os inimigos aqui. Vem aqui agora. Vem aqui. Tem esses caras aqui. Mata esse maluco logo, cara. Acredito. Mata logo esse cara. Que dificuldade de matar o inimigo. Quem foi que atirou coisa na gente que eu fiquei bugado aqui? Tem uma catapulta atirando na gente aqui. Ah, agora que eu vi, mano. Derrubaram o cara aqui? Puta merda. Derruba o cara. Não, vocês são muito incompetentes, velho. Não é possível, cara. Não, na moral. Com todo respeito. Vamos sair daqui desse posicionamento que tá ruim pra gente aqui. Ataca aqui. Pô, a cavalaria tá chegando aqui. Atira aqui. Alguém aqui retornou. Esse cara aqui tá morrendo. Esses inimigos aqui. Acho que eu vou vazar daqui, mano. Não tem condição de ficar aqui, não. A gente morre se ficar aqui. Pronto, faz uma forma... Nossa, a gente tá tomando tiro, cara. Tá catapulta. Vambora. Nível 6. Duelar. Duelar com essa mulher aqui. Vamos lá. Por que esses caras tão correndo? Ah, eles tão com a merda do skirmish mode ativo. Olha isso, velho. Isso me deixa puto, cara. Fica aqui, maluco. Corre não, maluco. Vem pra cá. Ataca. Ué, não preciso atacar. Nossa. Vai. Ataca esse inimigo aqui. Ataca esse inimigo aqui. Ataca aqui. Eu vou ter que atacar a força dos inimigos aqui. Não tem o que fazer. Essa batalha tá foda, mano. Junta aqui, caralho. Toda hora tem que fazer os caras juntarem aqui. Vem pra cá você. Aqui tem uns bombardos que ficam atacando fogo na gente. Esses bombardos a gente tem que usar pra... A gente tem que matar, senão eles vão meter fogo aqui na gente. Jaganata, né? Bombardo é outra coisa. Ataca esse merda aqui. Cara, essa infantaria de mercenário é muito forte, cara. Acho que a infantaria é mais forte do jogo, essa daqui. Ah, os caras estão aqui. Eu tinha me esquecido do... Ai, caralho. Mouse bugado. Mano, que batalha confusa da porra. Ataca o Wangai. Ataca o Wangai. Ataque esses malucos aqui. Ataca essas milícias de giro. A gente tá ferrado. Eu não tenho o que fazer. Esse lado aqui sucumbiu. Não tenho o que fazer aqui. Vamos matar esses caras aqui. Mano, vocês voltaram, cara. Ah, a cavalaria voltou. Ataca essa merda aqui. Vou atacar pelas costas aqui. Eu não ataquei o Wangai, não. Jogo troll, cara. Que jogo troll. Eu ataquei o Wangai e eles estão atacando outro cara. Vamos vir aqui. Mata essa infantaria de zama, não sei o que lá aqui. Olha o maluco fugindo aqui. Eu vou atrás desse cara aqui. Não vou deixar fugir, não. Vamos vir cá pra frente. Vamos vir pra cá. Beleza. Tá indo. Vamos pra cima. Maluco, não sei como a gente tá ganhando isso aqui. Sai, mano. Não vou do elacritivo não. Vai embora. Matar esse cara aqui. Aê, tamo ganhando aqui. Terminando de matar esses caras aqui. Termina de finalizar. Termina de finalizar esses caras, senão eles vão voltar. Alguém aqui. Mata aqui. Eu vou continuar perseguindo esses arqueiros aqui até eles não conseguirem mais nos atacar. Tira a evasão de geral aqui. Duelo com esse maluco aqui vai dar merda. Ou eu consigo ganhar dele. Cara, acho que eu ganho dele. Vamos duelar. Pronto, ele tá com a vida baixa. Acho que eu ganho dele. Vamos atacar esse jaganata aqui. Eu quero ver esse negócio em ação, galera. Eu não quero mais ver, não. Eu não quero mais ver um jaganata em ação. Eles tacam fogo na gente, velho. Que batalha fodida, cara. Olha que terreno merda. Tudo aqui contribuiu pra gente ter dificuldade, né? O terreno, os inimigos. Tudo contribuiu pra gente tomar uma surra. Olha o Wangai voltando ali. Eu vou matar esse cara. Esse aqui não finalizou o inimigo ainda. Olha isso, mano. Só o Lubu consegue finalizar as pessoas nesse jogo, pelo que eu tô vendo. Olha lá, mano. Não matou o cara até agora, velho. Foda-se também. Vou vir pra cá. Ignora o cara, então. Não vai, mas não mata mais. Acabou. Vamos vir aqui. Ataca aqui. A gente tá segurando os caras ali. Esse cara aqui vai morrer. Vou dar um giro aqui no duelo. Acho que eu finalizo ele agora. Não, ele defendeu, mano. Que isso, cara? Por que esse cara tá aqui? Nossa, esse cara tava fugindo, mano. O que aconteceu pra esse cara aqui fugir? Alguém bateu nele? Que estranho. Alguém deve ter dado porrada nele e ele fugiu. Acho que só um lanceiro aqui tá bom. De ir pra cima do Huangai. O resto vem pra cá. Queria saber por que esse cara fugiu. Fiquei curioso agora. Nossa, o duelo não acabou até agora. Brincadeira, velho. Aê, venci o duelo. Cara, nunca vi inimigos tão... Tão resistentes, cara. Quanto esses caras aqui, velho. Ah lá, flechita de fuego. Rapaz. Vou bater nesse maluco ali. Ele tá a pé. Ah não, ele tá de cavalo. Mata ele. Mata ele. Vai morrer. Mata o Huangai. Aceitar o duelo com o Shen Poo ou não? Huan Zin, Shen Poo. Cara, o Shen Poo me mata. Vou recusar. Quem morre primeiro aqui? O meu ou o Huangai? Caralho, os dois fugiram, velho. Vamos vir pra cá. Cercamos os protetores do céu aqui. Vamos vir pra cima dessa vagabunda aqui. Agora as catapultas tão atirando, galera. Maluco, o cara voltou. Olha isso. O cara voltou. Não acredito. Vou continuar batendo nesse cara aqui. Vamos acabar com essa mulher aqui. Ela tá morrendo já. Tem um aliado meu que tá fugindo. Não vou nem botar pra lutar. Deixa ele. Mata logo essa mulher, cara. Dá um tapão nela. Pum. Ataca aqui. Lanceiros ataquem os Pocotós inimigos. Ataca aqui. Fizemos a mulher fugir. Aê, ganhamos, galera. Eu não acredito que a gente ganhou isso aqui, velho. Eu não tô acreditando. Caramba. A batalha do milênio. Foi a batalha do século essa daqui, hein? Que confusão. Que bagunça. Todo mundo num canto. GG. Aê, maluco. Caramba, cara. Porradaria louca. Quanto dinheiro. Esse cara foi capturado, né? Quer me servir, maluco? Não, você não tem nada de bom. Esse aqui eu vou liberar também. Vamos resgatar, pegar grana. Surra. Aê, bom, galera. Caramba, mano. Aquela batalha nos rendeu um dinheirão, cara. Dinheiraço que rendeu pra gente aquela batalha lá. Vou colocar um maluco pra fazer tarefa aqui. Pronto, minha filha mais. E chegou na idade aqui já. Vamos dar upgrade aqui nessa cidadezinha que já tá na hora. Vamos continuar aqui, mas não nesse vídeo, galera. Nesse vídeo eu vou tá encerrando aqui. Deixa eu só ver o outcome, né? Da batalha ali, o que que deu. Eu poderia continuar atacando aqui. Shang-Pu e Huang-Gai exterminar os exércitos deles. Mas eu acredito que tomar a cidade é mais importante, não é? E agora, mano? O que que a gente faz? A gente nem consegue atacar isso aqui direito. Vamos fazer um cerco na cidade. Pronto. Faz o cerco bonitinho na cidade. Vitória é batalha noturna, não. A gente não recebe reforço. Faz o cerco. E toma a cidade. Eu acho que dá pra tomar a cidade com a Sandrine aqui do lado. Dá. Deixa eu ver. Agora dá. Vitória acirrada. Bom. Eu não quero ter muita causalidade. Eu vou ter causalidade de qualquer jeito. No próximo vídeo a gente faz isso aqui, galera. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. E falou.